Salve, gordinhas e gordinhas da Fabriciola! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. E, malandro, hoje vai ser sofrência. É. Por quê? Por quê, gordinha? Eu vou fazer algo aqui, lembra? Oh! Sofrência. Pois é, você vai chorar. Antes de mais nada, já deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal no botãozinho vermelho e assine o sininho pra não perder os próximos vídeos. E também tá aparecendo todas as redes sociais, segue lá que a gente também faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram, certo? Mas antes, antes de a gente ir pra sofrência, né? Eu tô indo fazer o seu almoço, né? Sim, porque você é meu empregado e você tem que fazer a comida pra mim porque eu que mando nessa relação, viu? Considerando que ele vai... É ele que vai fazer a minha comida? E considerando que ele poderia cuspir no prato, melhor eu fazer assim... Amor, eu te amo muito! Obrigada por fazer o meu almoço! Eu te amo, viu? Mua! É, eu acho que esse ano a gente vai ter muita pegadinha de coisas e comida, muita pegadinha, sabe? Talvez ela olhe umas pegadinhas aí que eu tô planejando já e ela não sabe. Sim, mas a gente vai usar chocolate e pegadinha de botar chantilly. Ela não sabe, mas eu tô planejando muitas pegadinhas. Oi? Não! Você não vai saber. Ah, mas tu vai dormir no sofá! Vamos ver! Vai! Vamos ver! Vai, vai dormir no sofá! Vamos ver! Talvez na rua até! Você nem vai perceber! Tu vai botar o quê? Não te interessa. Pegadinha é surpresa. Eu vou usar aquela maquininha que eu dei de Natal pra Godinha, que é essa aqui, gente, ó. Que é a Grilled Cheese. E a gente vai fazer aqui, eu vou fazer pra ela, o sanduichinho, e vou mostrar pra vocês como é que fica pronto. Porque fica bonitinho, né, com o formato do Snoopy, do Woodstock. Prato! Amo! Basicamente, galera, você vai precisar dos pães, manteiga e o queijo americano. Mano, se você não tiver o queijo americano aí no Brasil, eu acho que você pode usar o queijo prato mesmo. Não vai ficar igual, mas vai ficar parecido, ok? Você vai pôr os queijos na parte de dentro do pão e na parte de fora, dos dois lados, você tem que passar bastante manteiga aqui, ok? Aqui a máquina já tá aquecendo, certo? E aqui já tá aquecendo isso depois, na hora que estiver quente, que eu vou preparar pra não ficar grudando também manteiga no prato, né? Então, no estralar dos dedos, estará pronto essa dádiva dos deuses. Voalá! Iiii! Mágica da tecnologia e edição. Iba, gostei dessa magia, viu? Ó o formatinho do Snoopy. Mostra aí pra eles. Formatinho do Snoopy. Olha aqui, Snoopy fofo. E do Woodstock. Olha aqui, Woodstock fofo. Prova aí, tá bom? Vê se tá bom. Vamos ver. Vou comer o Snoopy primeiro, tá? Isso, meu amor. Hum! Bom! Mas precisa de mais queijo. Não tá perfeitamente enquadrado. Vai se ferrar. Outra, não tem como colocar muito queijo nessa máquina, porque senão transborda, ok? E você pode fazer isso também na sua panela, na sua frigideira, ok? Você não precisa de uma máquina como essa. Mas tem que tomar cuidado pra não queimar. Você tem que ficar virando toda hora até ele ficar cremadinho assim, ó. Tá vendo? Uhum. E ó, maravilha. Agora vamos se agilizar, que a gordinha tem que comer. E vamos cortar o cabelão. Isso é horrível. Meu Deus. Percebe-se que a pessoa continua comendo. Bom, galera, antes de a gente ir pra sofrência, né, que vai rolar hoje. A Abra acabou de entrar na terapia, que ela faz terapia toda semana ainda, por causa de algumas coisinhas. E agora eu vou fazer uma live no Instagram. Depois partiu. Cheguei aqui um pouquinho, a gordinha tá aqui. Oi! Já cortou, né, raspou a careca já. Olha que estilo chique. Nossa, cabelo diferente. É, tá bem diferente, né? Não, sério, tá mesmo. E eu gostei muito do meu novo look. A Lênia tá aqui. E aí, Lênia? Hoje ela tá arrumada. Ela se arrumou pro vídeo. Tá muito chique. Ó, quem quiser vir aqui, ó, é Lênia's Beauty Saloon. Saloon. E vai vir e tem o quê? Tem 10% de desconto. Olha aí, vem, mas fala que vem do Casal American. Vocês têm uma experiência de como estar o meu cabelinho aqui, né? Por favor, puxa, puxa a toca, puxa. Que susto, meu Deus. Tá meio, até. Mas a gente só vai cortar a boca, vai fazer mais nada. Hoje é só o cabelo, não vou sofrer. Não, não, sua sobrancelha não dá desse jeito. Sua sobrancelha. As suas, de fato. Tá um horror, amor. Não pode isso. Não pode. Da última vez que a gente gravou, foi com pinça. Não, foi com cera quente. Foi com cera a última. Não, acho que foi com pinça. Foi. Não, foi cera quente. Foi. Foi cera? Foi. Foi. E até doeu menos, não foi? Porque assim, doeu umas... Que é rápido. É, passou muito rápido. É, pelo menos. Vamos embora? Não, você não vai escapar tão fácil assim, não. Então foi uma... Olha isso, olha o estaru aqui. Você tem cabelo aqui, já passou da fase de sobrancelha e foi pra fase de cera. Tchau, Leni. Foi muito bom. Tchau, nada. Tchau, nada. Terminou. Até a porta, você não vai sair, não. Olha o drama aqui. Ele tem que fazer a sobrancelha, ele tá com medo, porque você não sabe que medo. Ah, mano, não. Porque ele não faz mais nada. Quase nunca, Leni. Você vai passar já? Vou passar o talco. Meu Deus. Ah, e a Dressa me evitou de francesinha semana passada. Nossa, baby, tô virando Michael Jackson. Hein, baby? Não, exatamente. Ela marcou um, então. Que isso, gente? Isso aqui é uma... É o quê? Isso aqui? Talco. É um talco, gente. Vai, amor, deixa lá. Não, meu Deus do céu. Odeio isso, velho. Terminou uma talco muito assim, não. Ah, uma delícia, relax... Relaxante. Uhum. Relaxante. Gente, pior que ele não tá fazendo isso só pro vídeo, tá? Em casa, quando eu já pintei... Já pinta pra tirar uns pelinhos excessos, ele chora até em casa. Relaxa. Puxa. Puxa. Hum, 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 hum. Ai, que delícia. Parece massagem. Como é que a mulher aguenta isso, gente? Como é que vocês aguentam isso? Me explica. E é todo mês. Como? Como vocês aguentam isso? Ah! Mano, na moral, as mulheres são muito guerreiras, velho. Vocês são muito guerreiras. Nossa, eu acho que aqui é a pior parte. Ai, nossa, aqui doeu mais. Hum, doeu mais, doeu mais. Relaxa. I feel pretty, I so pretty. Não é brincadeira. Acho que eu tô zoando. Olha isso aqui. Ai, nossa, assim... Mano, parece que tá arrancando sua mente fora. Gente... A situação. Agora vem a pinça. A pinça. Eu não sei o que é pior. Se é a pinça, se é a cera, velho. Pinça. Oi, é até... Porque é pequenininho ou pequenininho? Finalizou a sofrência. Nossa, eu não tinha visto. Apesar da sua que ele tá vermelha, você tá muito chique. Eu gostei muito. Tá bonito mesmo. Sério. Tá lindo. Vai, Lene. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. É um prazer. E galera, você que vem, Nesho, vem aqui. Ela vai dar um desconto. E por favor, fala a verdade, amor. Porque sem zoeira mesmo. Ela não... Ela é muito profissional fazendo a sua sobrancelha. Ela faz bem. Olha como você ficou bonito. Sério. Lá vai. Fala a verdade. A gente fala brincando e tal, mas... Vem aqui. Se você vier, Nesho, vem. Fala aqui. Se você mora, Nesho. É, se você mora também e assiste a gente. Vem aí porque... Compensa. Corta bem aí. Como tá a ajuda do Leão. Você pode achar, sabe, aqueles salões de Grey Clips. Se você mora nos Estados Unidos. Esse tipo de salão. Você pode achar, ok. Mas se você chegar aqui, se você vier aqui e se você fizer com ela, você vai perceber a diferença. Isso. Vem aqui e fala com ela que veio do... Da onde mesmo? Do casal América. Esse foi o vídeo aí de uma das partes que era o tink, o quarto cabelo, porque eu vou fazer a entrevista em breve, se Deus quiser, que eu vou aplicar primeiro, vocês vão ver, a gente vai gravar pra vocês. O próximo vídeo também tem a ver com isso, que a gente vai correr atrás de roupas de frio aí, que entramos no frio, claro, e eu vou precisar de roupa pra trabalhar. É claro que eu não vou trabalhar fora do mercado, né? Mas vai tá frio e eu vou precisar de roupa. E vocês tão vendo tudo isso e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos mostrar cada passo, cada etapa desse processo, com certeza. E vamos manter vocês informados. Agora, esperamos que tudo dê certo, né? Com esse processo de você começar a trabalhar. E esperamos que antes da gente comprar roupas pra você, que você não morra de frio, né? Exato. Eu não sei se já saiu um vídeo, mas se vai sair antes ou depois desse. E antes desse que a gente acabou de gravar também, que vocês tão assistindo aí. Algo que a gente quer conversar com vocês, né? Que a gente tem planos aí pro canal. Não sei se já saiu, mas se vai sair hoje, se já saiu, vocês já viram. Será que não é que vamos divorciar? Queremos revelar isso pra vocês em breve. Baby, dá boa. Essa é a pior mentira de todas, velho. Não, eu não gosto de você. Baby, as pessoas não são idiotas nem retardadas. É que é um conteúdo sério, maduro. Não gosto de você. Tá bom. Não! Mas é isso, não se esqueça de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva aqui no logozinho do Caso América. E só para ser nos seus últimos vídeos, por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. Até o próximo vídeo, tamo junto. Misturado. E tchau.